Música Eu tô bem ali rapidinho, daqui a pouco eu volto, tá? Mas já começou o programa, só que eu te aviso já, olha a luzinha vermelha acesa ali. A luz vermelha que não dá nem pra gente mostrar, porque quando cortar pra ontem apaga, né? E eu... nada, bom dia Maral. Bom dia Marcia Lasmar, tudo bem? Tenho medo, minha gente, tenho medo que sobe, chega sobe o frio na espinha, se vocês soubessem. Você tá mais alta hoje, a impressão não é eu de que diminui. Não, meu sapato, um sapato que eu peguei com um travé com um amigo meu, sapato enorme. Olha, ele quer querer fazer, ele vai querer fazer. Só muito bom, rapaz. Rapaz, o negócio é sério aqui. Como é que você consegue se equilibrar? Como é que você consegue se equilibrar em cima disso, Marcia Lasmar? Às vezes eu caio, Maral, tu não viu? Às vezes eu caio, a gente não consegue, entendeu? Às vezes a pessoa tropeça, cai, aí vem um monte de gente, carrega, levanta, tira do chão. É mais ou menos assim. E me diga uma coisa, esse modelo de hoje foi inspirado em quem? No Aedes aegypti. Mosquito. Da dengue. Doutor, eu lembro daquele espetáculo, né? Que tem de um circo muito famoso, que os personagens acabam se equilibrando em pernas de pau, não é isso? Isso, aí bem no meio eles fazem um piquenique, assim. Eles usavam calças muito parecidas. É, aí no intervalo de um espetáculo pronto, eles pegam umas camisas assim, meio xadrezinho, e faz um piquenique. Vamos fazer aquele tradicional desfile aqui na Agora Fashion Week, Marcia Lasmar. Agora vai. Manda ver aí, manda ver. 10 horas e 53 minutos, a rainha da comunidade, Marcia Lasmar, com o seu modelo monocromático, mandando ver na passarela do Agora Fashion Week. Dicas de moda é com Marcia Lasmar. Ela tá lembrando daqueles tempos, viu, diretor? Essa pose de desfile aí não é pra qualquer um, é pra quem tem experiência, hein? É pra quem tem experiência. Essa paradinha assim, né? Acho que hoje em dia nem para o Mar desse jeito, Mara. Não, Marcia Lasmar parou direitinho, puxou o freio de mão ali na hora certa. Na derrapada. Bom dia, Marcia Lasmar! Bom dia, Mara Augusto! É aqui que a gente começa todos os dias, alegre, conversando assim, viu, minha gente, antes do programa começar. Vocês não sabem o que acontece aqui antes do programa começar. Boa parte disso a gente leva ao ar. Boa parte disso, a gente continua aqui com o programa ao ar, né? Não tem nada censurado, na verdade. É isso aí. E você pode participar conosco pelo nosso programa da comunidade ligando pra gente. 3307-3951 e 3307-3952. Pode ligar pra saber se gostou do look ou não? Pode, se quiser. Pode? Se quiser falar... Porque o telefone é do pessoal que tá em casa, né, Mara? Exatamente, vai fazer aqui. Quem manda são vocês, pode fazer o que quiser. E não se esquece também do nosso WhatsApp, que tá ligadinho, online, 7 dias da semana, 24 horas por dia, 981-16-35-29. Viu que eu não li nenhum número, né, que não botaram a taja ainda, né? Agora foi uma boa ideia, né? Essa é uma boa ideia. São 10 horas e 54 minutos, os nossos canais de comunicação estão abertos pra você que participa com a gente, direto de Tefé, pelo Canal 28, em Parintins, Canal 22 e em Coari, e Canal 25, aqui em toda a região metropolitana e na capital amazonense. Você recebe o nosso sinal pelo Canal 10, é o SBT, no canal aberto, levando pra você a melhor imagem e o melhor som e a equipe do programa da comunidade diariamente vai interagir com você aí do outro lado. Fica caprichando no programa só pra você, viu? Vamos falar do nosso agora impresso de hoje, edição de número 1090, em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Pode colocar aí, Cris. Olha só o que a gente traz de manchete. Dupla invade casa e mantém babá refém. Esse aqui foi um destaque que a gente conversou ontem, inclusive ao vivo, com a nossa repórter Maritana Santos, que hoje também é destaque aqui no programa da comunidade. A gente traz essa notícia aí, que deixou todo mundo aí muito chocado, muito assustado com a ação dos bandidos, mas que acabaram presos no final das contas. E essa é a manchete do nosso agora impresso, que traz também as ocorrências das chuvas, foram pelo menos 12 registradas. Também vamos falar sobre essa chuva de ontem, que deixou muitos estragos aí, deixou o Manaus bastante preocupado, inclusive pessoas ligaram pra gente durante o programa Amaral, reclamando do desabamento de muro, desabamento de casa, ou seja, um estrago. O Agora Impresso tá em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só 50 centavos, que é tudo o que te interessa. Eu gosto muito quando o Agora Impresso vem nessas cores aí, as cores do programa da comunidade, é como se a gente pegasse ele aqui, Marcelo Asmar, olha só, Carlinhos, é como se a gente pegasse o Agora Impresso e colasse ali no nosso estúdio. O que você acha, hein, Carlinhos? O que você acha? Vamos fazer o teste aqui, Marcelo Asmar? Vamos fazer o teste aqui, Carlinhos? Vamos colocar o Agora Impresso aqui pra ver? Olha como combina legal, Marcelo, olha aí como combina legal. Vai conseguir colar isso? Olha só, rapaz, ficou bacana, o diretor tá falando que hoje não tem goteira. Deu pra pegar aí, Carlinhos? Não deu ainda? 10,56? Coloca aí, Carlinhos, coloca aí, Carlinhos, olha aí. Olha só como fica legal. Aliás, diretor, o que o senhor acha, diretor, da gente criar um varalzinho de notícias aqui, hein? Diariamente colocar aqui o Agora Impresso. É, foi um varalzinho. É bacana, né? Tá vendo como aqui? Olha, o programa da comunidade é assim, meu amigo. A gente inventa na hora as coisas. Tá vendo, Marcelo Asmar? Mas não tem frescura, não. É igual ontem. O diretor viu que a gente mostrou, né? Mostrou, né? O estúdio tem goteira, tem goteira, diretor. Sabe onde tem goteira? No Congresso Nacional, diretor. Por que que não pode ter aqui? Tem muito, não tem só goteira lá no Congresso Nacional. Mas já foi um santo remédio. O Ribamar, Ribamar resolveu rapidamente o problema, Marcelo Asmar, uma coisa rápida. A gente tava no ar, mas ela tava vendo e com os equipamentos... Aliás, eu tô pensando, inclusive, em sugerir ao nosso querido prefeito Arthur Neto que contrate o Ribamar pra Secretaria Municipal de Infraestrutura. Pense numa ideia boa que eu tive agora. É, ele dá jeito. Tá vendo? Boas ideias no início do programa da comunidade. 10h57, coloca na tela, portal Em Tempo, www.entempo.com.br. Tá aí as informações na nossa homepage, informações importantes que você acompanha rapidamente do seu smartphone, tablet ou computador pessoal. Além, é claro, da sessão de vídeos que fica lá embaixo, diretor do Nascimento. Tá vendo ali? Sessão de vídeos renovada, repaginada com a última edição do programa agora, o programa da sua comunidade, Márcia. E no portal você também acompanha a nossa Rádio Web, que traz todos os destaques musicais aí, aquelas músicas de última hora que você fica aí animado pra você ir pro trabalho, ouvindo aí, ou no ônibus com o seu smartphone. Isso é a Rádio Web que tá tocando aí, Ricardinho? Gostei, hein? Acho que é, viu? Olha aí, ó. É? Essa é a trilha musical da Parada. E toca tudo. Isso é o quê? Seventies? Não me pergunte, a Parada. Se fosse roupa nova, eu só veria. É um beijinho. Gostei. O seu Carlinhos tá até dançando aqui nos bastidores. São 10h58. Obrigado pela sua audiência. Fique animado junto com a gente, porque hoje é apenas quinta-feira. O dia tá começando pela metade, né? A gente começa pela metade aqui junto com você. Porque amanhã já se foi, o pessoal tá cozinhando em casa. Capricho no tempero. Quinta-feira é dia de caprichar no tempero, que a gente capricha aqui do outro lado também. Obrigado pela audiência. Solta a vinheta, Cristiano. Nós já estamos no ar. Tchau. 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 Tchau.